Tudo bem, pessoal? Já se inscreveu no canal? Já deu aquele like? Já acionou o sininho pra você saber que eu estou por aqui? Se sim, muito obrigada. Nós somos mais de 100 mil inscritos, é um grupo bem considerável, né? Se não, aproveita. Essa é uma ótima oportunidade pra você me conhecer, ver a minha linha de raciocínio pra alguns assuntos. Mas, atendendo a muitos pedidos, hoje eu quero falar sobre essa polêmica do Nego do Morel com a Luísa Marilac. A Luísa Marilac, se vocês não conhecem, é uma trans que ficou muito famosa com aquele vídeo da piscina dos bons drinks. Lembra que ela falava, se você está na pior, porra, o que que está bem então, né? Vocês lembram, né? Todo mundo imitou a Luísa Marilac, ela virou uma celebridade da internet quando esse vídeo estourou. Na época, ter 3 milhões, 4 milhões de visualizações, não era pra qualquer um não, gente. Bom, até hoje ainda é muita coisa, né? Imagine quando ela estourou com esse vídeo. E ela é muito fã do Nego do Morel. Muitos de nós somos, né? Fãs do Nego do Morel. Eu não sou, porque eu mal conheço alguma música dele, a não ser aquela... Aquela. Aí, ela comentou no Instagram do Nego do Morel, essa semana, que ele está ficando cada vez mais gato. Elogiando o rapaz, né? Que quanto mais passa o tempo, mais bonito ele fica. Ele está gato. O Nego do Morel, simpaticamente, respondeu a Luísa Marilac, dizendo... Você também está cada vez mais gato, deve ter várias gatas te querendo. Alguma coisa do gênero, ele comentou. Querendo dizer pra ela, se enxerga, você é homem. Naturalmente, a Luísa Marilac ficou muito chateada. E não só ela. Uma legião de seguidores que ela tem, e de amigos, e de colegas, também se sentiram ofendidos pela Luísa Marilac. Nego do Morel, olha, deixa eu te falar uma coisa. Nossa, nós temos muita consciência do que nós somos. Ou por acaso você acha que todas nós somos belas adormecidas? Alice no País das Maravilhas, que a gente não tem consciência do seu lugar na Terra, que nós vivemos iludidas e não conseguimos enxergar o próprio pênis? Que pena de você, Nego do Morel. Porque nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos que biologicamente nós somos meninos. O problema é que a sua ignorância não deixa perceber uma nova realidade que é a identidade de gênero. A nossa genitália não tem nada a ver com a nossa identidade. Você precisa entender isso. Só assim você vai perceber que o seu comentário foi muito infeliz. Agora, mais infeliz do que o comentário do Nego do Morel foi a Mama Brusqueta, que é minha amiga e que comentou no programa Focalizando a seguinte frase. Ué? Mas é homem mesmo? Eu não tenho nem comentários. Porque eu adoro a Mama. É uma pessoa que, onde eu encontro, me trata com todo carinho, com todo respeito. Mas é uma consciência, Mama, que você... Mais do que ninguém tem que ter. Nós somos mulheres. Mulheres trans. Não somos mulheres biológicas. E nós sabemos disso. O que a gente quer é só que as pessoas comecem a perceber. E mais do que isso, a respeitar. Você pode até não aceitar. Você pode até não compreender essa situação. Pode ser muito pra sua cabecinha. Mas é uma realidade. E nós não somos mais uma sujeira embaixo do tapete. Quando é que vocês vão entender? E outra coisa. Que diferença faz se eu sou mulher ou não pra você? Quem tem que estar feliz sou eu. Quem tem que me ver como mulher sou eu. É meu marido. São as pessoas que vivem no meu convívio. O resto tem que respeitar. É tão difícil assim. Olha, amigo do Borel. Quando você lançou aquele clipe trazendo aquele tipo de gay estereotipado. Acho que é uma... Se joga, né? Que chama. Eu te defendi. Porque eu vim aqui no meu canal te defender, dizer que você não fez nada demais. Porque realmente tem aquele tipo de gay na sociedade. E você pegou um tipo de gay e trouxe a tona. A classe se sentiu chateada porque isso vai estereotipando a gente como se todo mundo fosse igual. E nós não somos necessariamente todas pintosas e lacrosas e lacrantes. Nós não somos. Tem gay que é absolutamente discreto. Que ninguém nunca nem diz que é homossexual. Porque aqueles trejeitos, aquele estereótipo de gay não servem e não cabem em todo mundo. Mas eu te defendi porque, de fato, existem milhares que são exatamente como aquela personagem que você trouxe no seu clipe. Então eu ainda vim aqui, ó, te defender. Mas que decepção de você te fazer um comentário tão infeliz pra Luísa Marilac. Bom, Luísa, em relação a você, eu quero te dizer que eu te admiro muito. Que eu sou sua seguidora, que eu assisto seus vídeos, que eu te amo e que eu tô contigo. A sua dor é a minha dor. E a dor de todas as pessoas que são héteros, trans, pans, não importa. Mas que nos compreendem e mais do que isso, que nos respeitam. Fica tranquila, porque você não tá sozinha. E se for preciso brigar, a gente briga. Nós somos boas nisso também, né? Um grande beijo pra você, Luísa Marilac. Que melhora, amigo do Borel. Melhora, mas melhora muito, tá? Você não é mais gato, não. Pra mim, agora você é feio. Feio. Tchau. Tchau.